Amo Magnei, 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 amo Magnei. Não luto com tudo amor pra libertão, não papês, não mamês, não dou na sacrificação e vida, babou. Quando se lhe dito de ano, vou unido, patate a firmar na namorança, pra meninos bonito, só uma planta na tempo de chuba, tô com problemas de agosto. Amo Magnei, amo Magnei. Não luta com tudo amor para a liberdade. Não é para a paz, não é para a paz, não é para a paz, não é para a paz. Não é para a sacrificação de vida, babou. Quando se vive hoje, é um ano bonito. Para dar de uma filha na namorança. Para meninos bonitos, se não planta na dentro da chuva. Estou com o problema da costa. Porque ele não junto, não está no estudo. Não grita, não fala. E justo já, e justo já. Amo Magnei, amo Magnei. Não luta com tudo amor para a liberdade. Não é para a paz, não é para a paz. Não é para a paz, não é para a paz. Não é para a paz, não é para a fáe. Não é para sacrificação de vida, babou. Quando se vive hoje, é um ano bonito. Para dar de uma filha na namorança. Paraو menino bonito, se não planta na dentro da chuva. Estou com o problema da costa. Vai querer, não estão no estudo. Não grita. Não fala, e justo já, e justo já! E justo já, e justo já! Amo Magnei, amo Magnei. Não luta com tudo amor para a liberdade. Não é para a paz. Não é para a paz, não é para a paz. Não é para a paz. Não é para Hoffa. Não é para a paz. Para meninos bonitos, só uma planta, não tem brujuba, Tô com o problema da costa, vai que ele não junta, não estuda, não grita, não fala. E justa já, e justa já, e justa já. Amo Magni, amo Magni. Não luto com tudo amor para a liberdade, não para a paz, não para a amez, Não é dona que fica sem vida, babou. Com o desejo de ano bonitos, só uma planta, não tem brujuba, Não tem brujuba, tô com o problema da costa, va que ele não junta, não estuda, não grita, não fala. E justa já, e justa já, e justa já. Amo Magni. Amo Magni. Amo Magni. Amo Magni. Amém. 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 você tem que votar, um abraço do tamanho do mundo e para o mundo que fica com a cova mal na fala você você tem que ficar com a cova mal você tem que ficar com a cova mal você tem que ficar com a cova mal para a cova mal mas cova é a missão a hora que eu toco na outra parte ela responde o máximo cova é a missão burro que você quer ela responde por que? ela é a capacidade para o seu dia mas minha irmã, minha objetiva é a música que não pode na fala sobre meus colegas Carlos Sambu e Calqueiro Sani mas conheço quem é que minha irmã fala dela é críticas não é bem crítica nos governantes minha crítica é a primeira coisa na fala de segurança na fala de segurança na fala de segurança segundo curso é na fala de na fala de segundo curso é na fala de curso não de suço e barbosa depois e tem outra coisa que não tem que falar assim que minha mensagem é bem nossa na fala sobre meus colegas na fala na fala sobre terno terninho na fala de terninho depois que a fala de suço e barbosa e como vai? outras coisas que tem que falar dela terninho 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 e como vai? 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 terninho terninho e qualit minder e como vai ser com o papel. Outras pessoas que prendem o papel social não sabem o que tem. Então, você pode responder o que é, você pode falar o que é. É preciso o que tem problema com o papel ou com essa análise para responder o que é que você pode falar. Um pouco de crítica. Mas se você não entrar em crítica de alguém que sabe da conferência em prensa, o que é que você manda a prender. Então, você tem também a conferência em prensa, o que é que você manda a prender. Lê, alguém pensa como é que eu puder crítica. A minha crítica sem cobrar mal. Mas a minha crítica tem crítica na minha, mas tem outra cara sem a crítica. O que é? O direito de o cidadão. Tem outra gente que falou como é, ele desistiu de luta. Colegas de luta não falaram para ninguém quem desistiu. Eu falei que ele desistiu. Ele desistiu. Pode dizer que ele desistiu. Ele desistiu. Tem outra gente que defia a porta. Quem é que a companhia de luta não têm fechado? Quem é que a companhia de luta não tem de se alcançou, ele desistiu.-Padi, não tem de se alcançou. Ele desistiu. Então, como você fala o combatante? No, você pensa que ele desistiu. Ah, o combatante é que ele desistiu. Quem tem alguma coisa de contê? Quanto é o competente que fica no caminho? Quanto é o competente que fica maltratado? Porque agora contra o inimigo que prendeu, pode matar o outro. Aquela voz que está do mesmo lado pode matar outro. Você vai conseguir um entendimento. Por isso, agora com a vida é limitada. Digo comandado para vai... Dente falar para vai manter paz. Por isso, dente, agora com ele despedir, agora com vai manter paz em um país de família, até que ora. Para mim de que? Se Deus quiser, não pode olhar. Ele está em uma hora que vai manter paz em um país, agora com a família despedida e até que ora. Para mim de que? A Deus. Se Deus quiser, não pode olhar. Ou não pode olhar mais. Ele está em uma hora que o militar não vai manter paz em qualquer zona. Agora com a família despedida e até que ora. Por isso, ele está falando de gente. Gente de cacete, que é que é cidade. Gente de cacete. A minha crítica na sede. Na sede. Na sede. Suse. Suse Barbosa. Ministro do Acosta Estrangeiro. A minha criticada. Potera vai entrar na rede. Olha aí. A hora que é criticado. Até diga. É que eu pude criticar. Que ele acaba na indivídução. Mitador acaba. Mitador acaba. Mitador acaba. Esse aqui vai estar muito feliz. É o nome dele. Não vai continuar. Du längstão. Eu queriaники palabras. Pra quemerá, você gostar de gerir. E também, nunca. Pra fazer isso. Boca Gravação. São as coisas que a gente despedindo. Será que tem a primeira peça? E o melhor eu vou tomar uma paquila, eu vou buscar um negócio que tem de bindi, vou comprar um passaporte em seguida. E o melhor é que eu vou fazer a casa do governo. Eu não ouvi a comer, e tem alguém de bosta que tem 10% daquele dinheiro. Mas eu vou falar com a Rússia para que você não ganhe. Eu não vou falar com quem de bosta. Toda hora eu vou humilhar a bandeira de minha terra. Para que você não ganhe de bosta, com todo o respeito, para ter um papel com o bosta. O bosta está bem bem. O papel é de cuma, a solução desse problema. E cada favorita você pode continuar com o que é pobre. Eu conto com o meu filho, quando sentado com meu papel. Mas eu pedi a Deus para a pista da vida e a saúde. Eu vou falar com o seu plano. Para matar cada quem que está na morte. Para me dar a bandeira de seus pais. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Boa noite. Eu vou mandar uma manteiga para o meu nome. Porque um programa também chama o nome do outro e não se sente mal. Então, quando o meu nome fala a vocês, irmãos. Eu vou mandar um mensagem. Eu vou mandar uma manteiga também. Eu vou mandar uma manteiga para o seu dinheiro. Mas só para você, irmãos, só para o seu filho, E quem gosta de seu filho, Diga-se um dia na missão. E foi um monstro na minha mão. Então, uma mão lava a outra. Diga, toma-la. Dinheiro lhe de talvez lá. Mães! O seu pai não é incentivo a nós irmãos naquilo que fala. Por que por isso aqui é bapêor? Por que você limpo ? E agora, pode me lembrar de quanto, O amor de homem de missão. Isso é uma laranja. No meu nome, o que o que oley sabe que fala, O que é isso? 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 O que é que o mandou para prender alguém? O que é que o mandou para participar? O que é que o mandou para utilizar a força civil? A segurança permite? Já fala que o termino, serve de segurança presidencial para o homem. O que é que o mandou para utilizar? Força civil. O que é que o mandou para a segurança pública? Isso é um documento. Se eu faço curso ou passo a segurança, é segurança pública. Que é que significa segurança pública? Certo no Puntão. Você não pode participar? E prende um civil? Você vai sempre ser segurança? Não. Se esta na lei de segurança, é um civil. Mas oaczego é que esta? É o que você está aprendendo, na aula de plato comunitário. É o que é isso? um serviço de segurança, um destaque para o banho maté. Então você vê que é importante. Não precisa de coisas que você tem. E quer dizer, imediatamente, é que precisa, pante e pante, o Presidente da República, Umas Soko, que o Ministro da Administração Interna, porque quem manda a segurança presidencial, quem manda o serviço de segurança, é a Administração Interna. Quem manda o serviço de segurança, é o Ministro da Administração Interna, diretor, que é o serviço de segurança. Mas assim, mantenha para você. Em primeiro lugar, não mantenha para você. Todas as pessoas do Ministério do Interior, Forças Armadas, por todas as partes. Mas eu falo, que é o rio, imediatamente, é que tem que sair de segurança. Se é bom ministro de democracia, ou não vai voltar para a ditadura, ou não vai continuar a democracia. Eu falo de segurança. Ou não vai continuar a ditadura, ou não vai continuar a democracia. Duit razões só que não se torna para ela. Se é bom, não vai voltar. É assim que em geral, como o Serviço de Segurança Presidencial. É assim que em geral, como o Ministro da Administração Interna, O diretor do Ministério Interno, da Polícia, do Tcherninho é só para continuar a presidencia, do Comitê é só para continuar a presidencia. A pistola não é? Não é para banca civil? Não. A pistola não é para banca civil? Não é para banca civil. 5 mil gonna pra banca rádio disso. Mais e o que eu falo, o povo brasileiro? Normalmente quem que entende a hora que o outro dado vai para prender o que pode fazer a guerra daqueles. Porque eles que não matem, a hora que falam, acompanham os ossos, tem que ir. Se não matem, ainda matem. Mas o que pode fazer a guerra daqueles? Porque eles que têm o país. É possível perceber, para entender, mas a gente tem culpa. E a culpa é no governo passado. O que pode fazer a gente entender o que é o Estado? Alguns países europeus, a hora que o Estado vai para prender, eu também faço guerra daqueles. Mas não. Nunca pode. Por isso, eles passam na América, os ossos, a gente tem que ser matado. A América é só para comprar a arma. Então, a hora que a polícia vai, é por ter uma filmaça que ele não filme, a hora que ele vai para pegar a arma na casa. Se me mexer, eu ponho a mão para você e falo com uma arma. Se você está contra mim, acaba com a vida. Se eu me mexer, não falo com uma arma. Ele não tem a arma para nós. Filmaço não é mostrado, se eu filmarço, eu vou te dar uma arma, se eu 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 te dar uma pistola. Eu não tenho razão. Por isso, é melhor. Mesmo que o país utiliza a porta da arma, acaba com a arma. Para me defender por vida, é melhor. Não tem nenhuma arma. Porque se eu tenho arma, a polícia vai prender. Se eu me mexer para aquela zona, eu não me mexer para lá. Ele não tem a arma para nós. Ele não vai fugir. A justiça acaba. Mas o povo vai falar como é o o a- mas a- mas mas é como se torna. Mas é que quando ele vai servir, ele vai ter uma arma. Se você tiver segurança presidencial, sim senhor. Ele não tem presidencia. Ele não tem isso. Ele não tem uma presidência. Ele não tem uma deriva. Ele não tem um direito. Ele não tem um direito. É que o presidente não tem um direito. Ele não tem um direito a garantia. Então, ele não tem um direito. Tem um direito. A hora que a ministração interna fala como ele tirou lá, ele tirou. O que tem pode? A hora que a ministração interna fala, diretor de ministração interna, de polícia, sempre de polícia, fala, vou não sair da presidência, vou não sair, o que tem a força? É que a presidenta aqui na Paula, é isso que me entende, na parte da segurança. Porque a gente que pertence à segurança da presidência, é a segurança pública, a ministração interna. É isso que tem a segurança da presidência. Fora escolta, mas a segurança da ministração interna. Se eu vou na paz, vou na segurança, vou sair da força armada, vou para a ministração interna, para militar. Vou trabalhar para o paramilitar. Levo o polícia de segurança presidencial, levo o polícia de segurança presidencial. Não quero falar de escolta. Atenção, ele tem escolta, ele tem segurança presidencial. Escolta, gente que está armada, que anda armado. Alguns deles já estão na moto. Eles que escolta. Agora a segurança deve ser civil normal. tem que ser um presidente tem que ser fardas tem que ser calças, cravatas, tudo o que tem o presidente envolvido tem que ser um diplomatas por que as escuras são diplomatas que tem que ser presidente agora para o Papa Terninho como se fosse a escuraça presidencial não saiba vai perder gente tem que ter alguém coranhado de arma, de pistola lei de militar que falha lei de segurança que falha gente de viola, regla de segurança gente de viola, regla de segurança gente de viola, regla de segurança presidente civil e bem e com preu o militar agora que não é pra mim, tem que ter o presidente civil e bem ministro de forças armadas civil e bem foi militar então vou falar como isso é Scurriante Se eu vou começar a ficar criticado, não vou me dar crítica. A hora que eu vou aprender, vou fazer o que eu vou me estimar de crítica. E, irmãos, se eu digo que tem, não quero aprender por que crítica. Também, não vai para o presidente. O que é que o menino morreu mal? Para mim de conta a conta. Eles fizeram uma formação de calma de Daten. Agora, o presidente vai acabar com isso. Para mim, não vou falar que o governo está dizendo que o governo está dizendo que eles estão buscando para ser uma vida. Você tem que olhar, ou vai fazer a ser uma luz. Não dá, não dá um barato. Como tem pra dizer a sempre que o presidente está dizendo que ele está dizendo que ele está dizendo que ele está dando uma luz. Ele está dizendo que o governo está dizendo que eles estão em vista imitados. Está sendo graduados, está sendo nowzado, a parte do governo. Não é uma tensão. O Guinibissau é para nós tudo. Tem gente que luta. Tem gente que luta para o Guinibissau. Tem militares. Tem militares combatentes. Militares combatentes. Tem militares normales. Mas tem militares combatentes. Pense bem. Vou falar bem sobre o meu papil. E tem militares. Tem militares combatentes. De diferente. É Kagual. Muito diferente. É Kagual. Tem militares que você passa n them aquelas que os combates. Que é o papilha. E tem militares que você passa nных que os combates. Se tem militares ouilturas. Tem ela falando como uma conta activa. Tem que rongem de militares. Mas tem combatência e tem militares. Só que dava estoque para o bom entende, e tem militares, e tem militares combatentes, e tem militares, e tem polícia, e tem para a polícia. O que é para a polícia? Gente que sai de militares para a polícia. O que é polícia? Gente que recrutar diretamente a polícia. É muito diferente. A aprendizagem é muito diferente. É muito diferente. Ok. Agora, quem nunca conheceu? Nunca nunca conheceu. Ter o presidente pessoalmente nunca conheceu, nem um deles. Nunca conheceu. Mas, se você trabalhar nas reglas do país, eu decidi, de uma conversa, de uma intriga de outros, para permitir a gente ter essa conversa, para falar mal de bom, eles falam mal de bom. Eu nunca conheço. Quem fala tudo que é que tem lutas para não desistir, eu falo seri competente. Eu falo seri competente. Qual é a palavra competente? Eu pesquiso, se eu vou ter na escola. Ah, competente é o que eu posso fazer. É competente? Pode ser uma raça na rua, que é competente. Então, eu partirei um vídeo. Eu vou fazer um vídeo de um filme de parte. Eu vou fazer um filme de partida. Eu vou fazer um filme de partida. Eu vou fazer um filme de partida. Eu vou saber como é que o competente passa. É o que eu falo agora. Agora, eu coloco meu papel. Papel com possibilidade. Porque amanhã. Ele diz que é um concurso duro. Que nunca ocorre. Pode ser um entrevista. Pode chamar o competente. Ou seja na caminha de morte. Ou seja na linha de frente. Ou pode matar qualquer hora. Nós precisamos de preparação. Vamos falar sobre o filme de partida calivar o país. É competente. Não é competente. Agora, vamos falar sobre o filme de partida calivar o homem. Agora, vamos falar sobre o Kimballo. Agora, vamos falar sobre o filme de partida calivar o competente. Agora, vamos falar sobre o competente. E vamos dizer que o quão vai morrer? Vamos dizer que nós vamos morrer. Se a família é da terra ou que ela é da terra. Essa é a vida da combatente. Não é brincadeira. Você pode ter quantos pessoas que estão alteradas com a família que estão alteradas? Por que eu digo isso? Nos cifres de grupo, nos cifres de plotons, a família que estão alteradas. Nos cifres de sessões, a família que estão alteradas. Eu não sei que eles estão alteradas. Mas não sei que eles estão alteradas. Para os guardas almas, para os inimigos. Agora eu não quero te permitir. Eu falo à gente, no 7 de junho, ele muda tudo para sempre. A gente põe o papel. Suma guerra colonial, independência. E diferente, ele muda tudo para sempre. No 7 de junho, ele continua mudando tudo para sempre. Agora, se você falar com o combatente, pense que é uma palavra combatente. Você pode ter uma família que está alterada. A primeira coisa que você tem que pensar é que você pode olhar. Permetis que você tem que pensar em relação ao tempo, porque a família não vai se alterada. Então, a outra família é ter alterada. Se for só que a família será alterada. Porque a família não vai se alterada. Se pode imaginar centriamente, que a família não vai se alterada. Se ver com a família não vai se alterada. Quando a família se alterada, já é do que elas. É uma família pode ser alterada, porque ela não vai se alterada ou ela pode ser alterada. Nessa forma civil. de competentes. Mas na volta da crítica termina, na minha crítica, sem coisa mais mal, conservativa. Você faz isso, o que é que cede na parte de segurança? O que é que você cede na segurança profissional? Se você quiser, se você é profissional ou não, se você quiser. O que pode dispensar? O que é que é o meu? Como serve de segurança? O que pode vir de fim 10? O que é que é o meu? Como segurança? Safe de segurança. Safe de segurança, safe de operação, tem safe de segurança e tem safe de operação. Agora quando eu falo que tem safe, tem safe de operação. Você é um safe, mesmo tempo que eu procede, safe de operação. Eu tenho que coer um safe de operação. O que é que é a operação? Agora quando eu mandei uma visificação, agora quando eu mandei prendi um alquim que faça alguma coisa para o seu trabalho a mim. Ele está falando, tem safe de operação. Que não tem esse relatório. Onde é que é o seu alquim que eu aprendi? Como é que o seu alquim que o seu alquim que vai prendi? Ele tem que ser escrito. Essa é a segurança. Agora quando eu mandei o aprendizado, o que ele leva? Se inscreveu, onde é que o pai prendi? O que é que faz com o pai prendi? Na casa local que ele. Tudo tem que ter esse dado guardado, ao ministério interior. Este é que tem sido guardado ao ministério interior. Está falando de prender, está a dia. Gente que vai na operação, está falando, está falando que vai na operação que vai prender esse alguém. É prender para ele tal coisa. Ou ele prender, o que é que é fazer? Ele usa a força conosco ou usa a força conosco? Tem que ter escrito. Se quer ser descrito, então é a operação do ministério interior. Está fora esta operação do ódio. Ouvim bem. Tem militar que está acompanhando. Tem segurança que está acompanhando. É questão de dignitar, algum gente que está entendendo que é quem está falando. Vou ter pedido tradição. Agora que não é papel, você está ouvindo bem. Enganamento de papel, gente que está entendendo. Vou poder ouvir por uma vez que não entende. Agora, se você for segurança presidencial, ao mesmo tempo, você for operação para prender o cliente, ao mesmo tempo quem é que vai prender o cliente? Ocupa três cálculos no momento. Você for segurança? Você for operação? Quem é que vai prender o cliente? Porque agora eu participo na operação, a CRC, eu participo na operação, eu participo, aprendi, maltrato, aquele cliente que vai prender. Minha pergunta. A presidente. Minha pergunta. O ministro de administração interna. Minha pergunta. A serva de polícia. Assim que está no regulamento de polícia, você está falando, você está no regulamento de polícia. Assim que está no regulamento de polícia, você vai ser safe, safe de operação, ao mesmo tempo. Você vai operar a cabeça para prender. Esta é a pergunta para vocês, clientes de segurança. A mim? Na face live. A tema que chama de sobre gente que prender, porque que gente? Que faz conferência em prensa, acompanha essa conferência em prensa. Outra gente que prender, tem a voz, é cá fazer conferência para contar o que é que manda prender. Ela se conta que é que manda prender. Ela que manda. Vamos fazer. Porque a mim te fala, gente, a hora que vem a papia, ela tem uma impurada de vista para poder fazer. Para poder dar uma ideia. Porque a mim te fala, a hora que vem a papia, se vem a papia, se vem a papia, que vem a papia. Que que culpada a mim? Mas a mim não fala de segurança. Então eu te pedi a serva de polícia para tentar ter job, se pode mudar a CF de segurança presidencial. Para poder, é vergonha. um CF, mesmo tempo, a CF de operação, mesmo tempo, eu passei a cabeça. Quem que não vai tomar relatório? Quem que não vai tomar relatório? Por quê? Na papia, quem que participa? Cada papia é toda uma voz, gente que tem a papia, de todos. a hora que eu não vai fazer a operação. O CF não fala, vai fazer uma operação. Ele escreve, gente, ele chama-se CF, ele chama-se CF de grupo. A hora que o comandante, porque ele comandante, se CF de cerrar, de segurança presidencial, ele chama-se CF de segurança, ele chama-se CF, segundo CF, para chamar-se comandante, para chamar-se comandante, para chamar-se CF de grupo. O CF não vai fazer uma operação. CF de grupo, ele chama-se CF de grupo. Escreve, tal, tal, manda a lista. Ele manda comandante, para chamar-se CF de segurança. Tal, ele chama-se CF de segurança. Ele fala, tal hora, o CF não vai fazer a operação. Tal, como vai, ele conta, gente que vai fazer a operação. Na lei, claro que ela sai que ela, tudo mais tudo que tem que escrever, quem que vai, como condutor, quem que gente que vai. tem que ser inscrito. Tem que ser inscrito. O local que vai fazer a operação, se você for a operação, você vai encontrar alguém, você vai saber se você está. Mas se você está. Você vai pagar o que tem que ser inscrito. E o que você vai dizer? Que ele toma pontamente. Ele vai ter nada. Ele vai ter essa ideia do caso. Porque se você vai tomar nota. hora que eu prender, hora que eu apanhar aqui alguém, ele manda, hora, minuto, segundo. No local que você está apanhando, ele tem que escrever, como é que vai ser un sintado, com família ou não? Eu sei que a segurança está trabalhando. Agora, aqui no pessoal, se um país está paralisado, tem algum jeito que entra na segurança, ele tem que ter essa segurança. ou ele sabe que a segurança é que a mistura faz o que a segurança tem que fazer. Mas, agora que eu faço coisa errada, amanhã eu vou pagar. Agora que eu faço coisa errada, amanhã eu vou pagar. Agora que eu faço coisa errada, amanhã eu vou pagar. o que eu faço coisa errada é que tem um homem mais acusado no mundo, mais que Hitler, mas é que é um mundo normal. O homem que faz o segundo dia mundial, ele domina a Europa, é tudo completo. É que tem quase que chega na Rússia, que vai travado. É que é um mundo normal. Então, aqui tem mais um homem, ninguém que pode fazer nada, é mais que esse companheiro. a hora que você tem poder, essa maneira, é de vir. Como você tem um companheiro? E ainda, isso é um companheiro. Em conferência entre Keli, Terninho falou como, ele vai não para matá-lo. Inpartilial, a hora que eu faço coisa errada, porque ele vai não para matá-lo. Ele vai não para patí-lo, não para. Ele falou, Carlos não tem muito problema, mas ele que Keli, é para matá-lo. Olha, o manalinho fazia uma coisa para o UACA, e falava que poderia fazer uma massa partidária para todas as partes do mundo, não doutorado que poderia fazer aquilo. Agora, a segurança é difícil para os civis, agora, o que é que faz isso? Se você não continua a sede, a segurança presidencial, a segurança presidencial, então você não vai gastar direito. O que você manda é que você manda direito. Cinco anos, um presidente cinco anos, a segurança. Cinco anos um presidente, a segurança. Quanto mês que falta? Você faz um ano e você falta quatro anos. Não tem que fazer isso. Se os presidentes andaram um ano só como isso manda, a hora que ele vem de Portugal, a hora que ele vai para Guilherme, precisa sair por lá de Guilherme, mas não é problema. O que é que o Ninho é que continua a sede de segurança presidencial. O que é que é presidencial? Presidencial significa seu de país. O presidente significa Deus de país. É isso que ele tem que entender, que tem que ser interpreta. Terninho, que pode continuar, como é que serve de segurança? Para utilizar a voz em bem ordem, Matheus, ele que pode vai. Ele serve de segurança, até a gente que não vai operação. Serve de segurança presidencial, é que ele que não vai fazer operação. É que ele que não vai operar sua cabeça. O que é isso? Para você serve de segurança presidencial, quanta gente com a Mandela? Ele tem um batalhão de presidencia. Segurança, quanta gente que tem que ser de segurança? Segurança mínima. Em cada quante queda. Que ele não manda livre de que gente? Como é que ele não sabe para fazer operação? Falta de responsabilidade. É colocar a segurança presidencial. Se é de segurança presidencial, ele tem que responsabilizar para mostrar o que é colocado para ele. Tudo que a gente que não manda livre de eles, é que pode interessar um grupo. Destaque um grupo que não vai fazer serviço. Ele que tem que vai. Está mal. Está mal. Na segurança. Não é que não. É que tem a segurança presidencial. É que tem que ser de segurança presidencial. É que esse é de segurança presidencial? E mesmo quando você vai falar, você vai falar não. Ele vai precisar de risco. No momento. Mas você vai para usar para encontrar um palco? Mas você vai utilizar para usar o papel de você. Não e não é? É. E o que é a inteligência que a utiliza. Segurança, agora que vai fazer para alguém, vai deixar o papel para você. O que é? Segurança. O que vai fazer para alguém? como segurança. Não tem como preparar como segurança. O que eu aprendi? Eu não vou ficar com o papel que você fez. Não tem como prender como segurança. Irmão, quem tem que trabalhar assim na indivídução? Não tem que respeitar a autoridade. Não tem que saber o que está agora. Não tem que trabalhar para a cidade. Não tem que saber como não trabalhar. Quem tem que estar preparado? Quem está na escola, como outros, são malos. Mas para não trabalhar, para não levar o dinheiro adiante, é difícil. Por quê? Para ser admitido, o papá, você fica com um papel pequeno. A gente lembra sempre que a gente lembra que não é uma democracia, a ditadura acaba. A ditadura acaba em 1994. O último ano que a gente vai na eleição. é o primeiro ano que a gente vai na eleição. É ser o último ano de ditadura. Em 1994. É ser o primeiro ano de democracia. O último ano de ditadura. Mas, por isso que eu falei, o Marcos, eu sou co-presidente. Acabo de trabalhar, que a gente que vem de P.C. não dá o Conselho. O que ele fica para o fim? O que ele fica para o fim? Eu me sou a admitir, o senhor Mário Vaz. Mas, mas, o que ele quer me arraigar, é retirar. O que eu posso fazer o fim? O que ele quer me arraigar? O que ele quer me arraigar? O que ele quer me arraigar? E quem critica se contra? Olha como se você criticar com aquele contrário ou ele mandar prédio ou ele mandar banqueta, Você sabe que tudo isso. Porque o homem tem isso. Não, não, não né. Você conhece os militares? Você conhece os mortos de svio? E isso está tudo em casa certo sobre isso. Não é outra coisa. Não me dê agora. Você sabe quem está mal, você sabe quem está fazendo golpe, você sabe quem está a mim. Isso que você quer dizer em casa certo sobre isso. Aquele que disse, se é de junho, é calúnia. Mas não sei o que é. O general Lula se soube com o presidente. Há muitos jovens, a nossa colega candidata, mais ou passam em diante. Não é respeitado. Curse. Falou que a gente chama claro para morrer. Se encarna morrer, vai encarna padrido. Se vou falar, olha em diante. Que caduco. Você vai passar de caduco. Então está errado. Se você não obedece o consílio, está errado. Porque caduco não tenta cobrir para a justiça que tem. Caduco, filho, não tenta cobrir para a justiça que tem. Por quê? Ainda é hora de caduco para a justiça. Não dá para ver o que é que não tem. Tem gente que me se ressuscita que tem. Mas o presidente não tem atenção. Vai com o objetivo. O que é que eu disse na campanha? Porque se eu faço cinco anos, eu não consigo. Eu não sei. Suma. Digo que precisa José Marvás. Ainda José Marvás tem a reformação que cada dia tem para trabalhar. E que tem o nosso corpo, eu não consigo. Eu faço como é que eu tomo poder. Então, eu trabalho como é que eu tomo poder. Se eu retiro, eu vou lhe mandar cinco anos. Eu faço como é que eu tenho que ter amigos. Eu faço como é que eu tenho que dar o futuro. O nosso colega, as idade maiores ou passam. Eu faço como é que eu fico a gente. para você saber que é como fazer, para você ter força física 20 anos mais ou menos mínimo vou poder passar por cá até passado mas mais ou menos 20 anos para você ter física normal como pecador na fala do presidente então pensa sobre as ofens acabou o consílio essa gente ainda também é um caminho que cada vez é certo eu não sei se é um macadro eu não sei se é um macadro eu não sei se é um macadro porque eu não sou uma preira mas é um bom porcento se é uma boa crítica de rua é que a gente não sabe o que é isso mas é pecado atrás de quem é gente é gente que sabe mais o Paulo Gomes é para você pensar assim que é o Paulo Gomes que não marcava a audiência mas é uma ue é um macadro é um macadro que a gente lutou para dar o poder é um macadro que a gente sente lixo é uma pergunta é uma mulher quebrou a câmera é uma mulher mais grande que uma pessoa é uma mulher que não existe para falar algumas pessoas e falar de outra é uma mulher que vira na prisão Então, se você vai conseguir o dever de estar mal, porque eu acho que eles irão fazer uma sombra de morte. Depois do dia 7 de outubro, ele se pode falar sobre ele, e se ele não aconsee. Ele vai falar sobre o que eu acho que ele pensa à sua mãe. O que você dizia? Todo mundo é justo, nós não conseguimos morrer-morte. normal. Porque o que é que é fácil? O que é que é fácil? Eu vou fazer isso em uma intervenção. Precisa, uma conversa e sempre levante, ou seja, sempre levante, e sempre levante, para que a conversa seja a favorbordo. Está corretto. Para que é que é que é um homem é fácil, você vai falar. Para quem é que é que é que é um homem é fácil a fazer uma família que diz que alguns são vagres de vocês. Se tiver uma mulher que não existe, está fechando um rapaz. Você vai falar até quando a conversa é que é isso em casa. Para que assim ela tenha um almoço. Para que tenha certeza, confie-me nessa mulher. Para que ela tenha certeza que ela tenha uma송ada no papo contra o rapaz, que ela tenha confiança em restaurantes no papo contra o rapaz. Essa é a necessidade de ser calecadas. Essa é a necessidade de ficar em todo mundo, em todo país também. Existem ao tempo. A gente que seria ante-presidente, primeiro-ministro, não importa, mesmo toda a parte da Força Armada, conversa ao ouvido que possa ter estabilidade. Que possa ter estabilidade. Que possa ter estabilidade. Promete-me assim. Agora, quando você tem uma grande demorança, você pode falar, você pode falar. Agora, quando você tem um pai, um filho de quem está na caixa de outro, você tem que se ver com esse problema. Um filho tem que quer dizer quem é filho. Um pai que tem uma posição de filho, que filho, principalmente se tem uma mãe diferente, é que tem filho. A família quer? Essa é a conta, você está fazendo isso, você está fazendo isso, um filho. A mãe não critica o outro, a mãe não critica o outro. Que mãe é diferente, a mãe não fala como eu gosto de falar, como eu gosto de falar, como eu gosto de outro. E não tem esse problema. Fique igual. Calca o Consílio do Pape. Consílio do Pape, o Pape, o que você vai conseguir? se長ão de Deus do Pape? Você é um presidente? Vamos né se ver, o que vai fazer? Vamos né se ver, o que vai fazer? Vamos né se ver, o que vai fazer? A hora que a gente viaja, perde o problema de ternilho. Ternilho que produz contínuo, sério, como um servo de segurança. Mas o que fazer? Agora faça o barulho, tenha paciência. Para fazer barulho, eu saque o plástico. Servo de segurança. Entendem o que serve de segurança. Cada pessoa que a mangueira. Quando um civil é prendido, o professor falou que eu vim. O professor falou que não vim comissão para matar. Não vim comissão para matar. Servo de segurança. Servo de segurança. Servo de segurança. Servo de segurança, servo de operações. Servo de segurança. Servo de segurança. ao mesmo tempo operado ocupa 3 cargos gente contente gente contente gente contente gente contente bom, vamos para o suce barboso suce barboso o que a gente é mal a gente é criticado então eu faço mal a gente é criticado no telefone o que a gente é criticado o que a gente é criticado o que a gente é braboso o que a gente é trago como ministro no costo transeiro e como o masturiente dire 5 anos, 4 anos máximo o que o ministro pode prolongar o mandato o que a gente no faz o que a gente é o que a gente é criticado o que a gente não pode ligar vai dizer de noite o que a gente é criticado e é derecha a gente não pode decaturar você põe seu governo O governo está malo. Quatro anos. Bota a coisa sem anos. Pou trabalho. A gente fala aqui gente. Critica sem covas malas. Se alguém criticava com covas malas. Vai de noite. Pensa que a gente critica. É que a pessoa publica esse dono. Porque eu vou dar uma marcha. Como ministro. Ministra. Eu vou dar uma marcha. Se ele tem direito de criticar. Sem covas. Mas se não covas malas. Ele é que critica. Que ele vai poder de outra maneira. Mas se eu criticar. Se eu vou fazer o meu som mal. Ministro. Não tem que falar. Fazer o meu som mal. Essa é a coisa que não apoia. De outra gente. Se você não apoia. Uma pessoa só come. Precente. Vou caçar. Não custa. Nunca para peça. Mas a hora que nós vamos. Com uma suce barbosa. O ministro não consegue trazer ele criticado. E pega o telefone. E liga para o meu filho. Porque ele vai criticado. Que ele faz mal a minha som. Suzy. Gente que ela criticou. A mim principalmente. Olha essa. Ela trabalha para o governo. 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 Por exemplo? não é uma questão, mas é muito importante. Se tiver que ver com os outros, se vê que o que se torna a gente, a gente que trabalha contra nós. Aí você pode pensar em fazer aquilo. Agora, a gente que pensa a gente que tem que fazer isso. Agora, isso é porque a gente pode me dizer. Não! A gente pode me dizer ou a gente pode perceber um pouco de general o que pode ser presidencial. Mas a parte é que faz parte do Presidente. Uma coisa estranha é que faz parte do Presidente. E faz parte do Primeiro Ministro. Se o Comissário critica, vai para o cargo, vai para a casa. Se o Comissário critica, vai para o cargo, vai para o Ministério do Comissário, vai para o cargo, vai para a casa do povo. Não é criticante. E como as pessoas que não pegam o Ministro, não. A litoral não acaba. A partir de 1994, a litoral acaba. Porque essa é uma discussão como é uma democracia. Você pode dizer que você faz antivismo? Você pode fazer antivismo? Você pode fazer antivismo? Eu vou fazer uma coisa diferente da outra pessoa. Você pode fazer uma coisa diferente, você pode fazer um papel de papel. Não pode fazer um papel de papel. Se você conseguir fazer uma vida militar, você pode fazer um presidente. Então, se você foi um militares recrutado, você vai ter um militares de campanha. Você vai me apresentar para você. Por isso, eu falo que eu falo dos militares e três militares combates. E três combatentes, nunca vocês são militares. Tem três coisas que são. E três militares e três militares combates. Quem vai combater o momento de guerra acaba, essa é como se comprena o militares. Mas eu sou os militares. Você percebe bem. Você cassa no papel de barbaridade. Tudo que está escrito no papel está inscrito. Está significando a vida. Tem dia que morre não fica. Tem que fazer a revisão. Agora, no papel mal, não é que não é responsável. Se o papel que está cassa dentro de reglas, não é que não é responsável. Agora, se o presidente vai ouvir como um papel fora de reglas, não vai responder. E três militares? E três militares combatentes? E três combatentes? E três militares? E três militares? Mas é combatentes. E vai combater. De fim de passar essa terra, já vai sair entre os armas. É combatentes. E o que você fala é competente. Você pode perceber isso. Se você quiser, você pode trazer a sua casa. Se você quiser, você quer dizer que você pesa. Você quer dizer que você pesa. Então, você pode dizer que você pesa para colocar o governo. Para afastar, para afastar a sua casa. Ou, por exemplo, você pode resolver um problema. Nós temos mais de pessoas que podem trazer a sua casa. Então, você quer dizer que você pode fazer isso. É a sua casa que ela não pode trazer. Por que isso me existe criticando? Aí... O que é bom? Mesmo que você conhece, não tem um duro mesmo. Você não tem um duro mesmo. Tem um duro mesmo. O que você quer dizer? Você quer criticar? Você quer ser tocado? A gente tem que aprender é criticar. Então, a hora que eu me dinheiro para aprender. A hora que eu aprendi para aprender, foi pensar em que eu vou fazer para eu ir para mim. É o caminho para defender o político. Agora, o presidente, se você jura a bandeira, vai defender o dinheiro só. Porque não vai ter o hobby. Estava lá no papel contra você. Agora, quando vai defender o país, diz que jura a bandeira, o que aconteceu? A boa jura do hobby, não volta para o presidente. O presidente jura a bandeira, como militar, jura a bandeira para levar para o expediente. Como quando vai ter o hobby, conversa, ouvido. A órgão militar não houve conversa. Decido. Disse o que leva. Quem é que o professor do país? Quem é que foi? Desculpando, vou desculpando. Força armada que não precisava citar para o mal. Ele que manda, Força armada que não precisava citar para o mal. Por quê? Conversa não ouvir, ainda vem, ainda vai, ainda vem, ainda vai. E quando se casa acerta o outro. Conversa não ouvir, ainda vem, ainda vai, ainda vem, vai. E com 17 de junho. E na hora vem, ainda vai, ainda vem, com 17 de junho. Que gente matava por Francisco. Eh, com o salão. Brumete Cachéu. Essa é a gente que se vende aqui, se trateia osso. Família que se vende aqui, enterrado. Com a cabeça, tê-se que leva. Quanto quando acaba que é esse? Presidente, se vou me secar aqui esse para ninguém prender, eu vou abrir justiça. E ele comprovado, tá soltado. Justiça, vou vai para o permanecer onde vai ouvido. Para vai para a prisão. É isso que eu falo bom a fazer. Não falta para o Presidente, para o Presidente. A da campanha, desculpa, desculpa. A campanha, vou falar bom a fazer justiça, vou me permitir justiça. Justiça é capa panca. Justiça é que, com uma hora que algo é um papel. Ele vai prender. É isso que é justiça. Ele pode apanhar qualquer lugar e vai ouvir. A hora que o ouvir acaba, ele faz notificação e manda para o Tribunal. O Tribunal manda o carro, tal dia, para vai ouvir, para vai julgado. É isso que é justiça. É um país que tem democracia. Ah, seria uma crítica? Ele é prendido. A palavra campanha é diferente. A campanha, a gente vai cober um outro mal. Entre os políticos, eu vou cober um outro mal. Entre os políticos, na campanha, eu vou cober um outro mal. Ah, então a gente vai aprender. Para vai, eu vou ouvir tudo. Políticos, o que eu vou fazer. Tudo isso é do YouTube. O povo direto é que o parra não pensa. Não é que a gente não se leva a diminuição. A hora que a gente vai falar, como está lá, o papel. Se eu vou cober uma campanha. A hora que alguém cober uma campanha, ele vai falar. Vira para o YouTube. O que é que eu vou fazer durante a campanha? Se eu cober ou se eu cober mal. Campanha é campanha. Governar é para governar. Se eu cober um mês, ele abre um processo. O tribunal tem que funcionar. Agora, se eu cober um mês para o tribunal funcionar, vai te prender um outro. Não vai te falar do presidente. Ou o que eu cober. Se eu cober uma campanha e cair. Para arrastar, por que o povo precisa que o povo, ele vai te levar. Ele vai te levar. Novo, ele vai te levar em quando. Ele vai te levar. Ele vai te levar. Se eu tober, ele vai te levar pelo menos. Porque eu me conheço desse presidente, ele foi eleviado para trabalhar aqui. Eu fico do presidente da África. Porque ele tem segurança. Quando ele está na África. Depois ele está na África. Quando ele está na África, ele mora para viver. Como se dizem. Porque eu, ele mora para viver. faz um partido para o povo de Líbia. Portanto, o presidente será um líder de Líbia. O que é Saddam? Por exemplo, o que é Saddam? Por que Юtos se torne a maldade? Por que este é o poder? Não sei dizer que está sendo ridiculado. Fica só pensar no cuidado. Quando você vai visitar Portugal, você vê uma mulher que não pede com Marcel. Ela insultou Marcel e ela respondeu. Então, o que você fala? Quem recebeu que ele recebeu? Quem recebeu que ele recebeu seu dinheiro. Quem recebeu que ele recebeu? Ele recebeu seu dinheiro. Quem recebeu que ele recebeu? Quem recebeu que ele recebeu? Ela é uma democracia. Segurança Guinense. Militar Guinense. Plutuos. Você pensa, se não tem que ser uma democracia, não há uma ditadura. Quem disse que ele recebeu que ele vai lá, nunca vai entrar em casa. Quem recebeu que ele recebeu a casa do 7 de outubro? Né, irmão? É a capitã de segurança que não vai vir à presidência. É a presidência hoje. Que tem a altura de quê, gente? É muito pouco. É muito pouco. Ela que manda Nino falar, que gente? Qual é a mentira que ela fala? Que gente? Ela é assombrada. Que pode fazer casa do 7 de outubro. Porque ela é filhão dos homens. O Nianca Rea. O Bengate. O Paulo Correia. Eu quero pesquisar porque ela não vai vir à presidência. Ela não vai vir à presidência. Eu quero pesquisar. Quando ela está pinchando quando ela dá uma política de presidência. Eu colegerei. Ela não vai vir à presidência para poder ir. Eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar. O PSC é que eu vou falar. Você vai falar do PSC que eu vou falar. Se você vai convocar o que eu vou criticar, não criticar o Presidente. E tem que te dar. Sim senhora. A nós que pode o Presidente, se eu me mandar, brilhar uma câmera, nós que pode o Presidente, Partido de Madriam, que pode o Presidente. Que gente pode o Presidente. Agora que alguém faz uma coisa, você pode chamar o papai ou o avião. Mas aqui não manda gente para maltrato. A gente pensa sem maltratar essa gente. Agora, a gente fala como Deus que tem entrado para ele e sai para ele. Agora, a gente fala como Deus que está do outro lado e você muda do outro lado. Suce Barbosa, onde que está? Suce Barbosa, onde que eu faço uma campanha? Olha, a nós não é cobrada no canal. O Bruno, como a manda gente vai ter cobrada no mal. A nós não apoia. A nós não burro. Onde que Suce Barbosa estava? Olha, a gente não é difícil para uma pessoa ganhar a eleição. Uma pessoa não é difícil para uma pessoa ganhar a eleição. Onde que Suce Barbosa estava? Olha, se você é malvado, faz o seu vídeo, vai. Discurso na América. Quem que vai? Suce Barbosa. E tem nada direito, vai. Suce Barbosa, vai. Suce Barbosa, tem nada direito, vai na América. Olha, líder falhado. Suce Barbosa, é ministro de casa estrangeiro. O que é que manda a bairro à América? O que é que tem ideia de que uma pessoa ganhou? O que é isso? O que é isso? Se o Suce Barbosa começou a criticar, vou fazer uma iluminação de pessoas que podem falar. Olha, o Belmir, o Partido, o que ela diz que o Belmir, é que podem se criticar. Você é errado. Uma mania, uma mania... Não se chama colega, ou male, ou fake.. Por causa de uma variedade. Você é errado. Sou Sou Barabosa, você é irradia. Se você falar que ninguém te critica, você é irradia. Você pode predicar tudo em casa. Ou você pode continuar com o ministro do Pestrasil. Porque ele não faz guerra. Ele não faz guerra. Ele não faz isso. Em 2016, ele não faz isso. Tem outras pessoas que estão entrando aqui. Você vai ouvir. Vídeo Armando Contê. Esse programa para Arsar Contê. Onde é que Sou Sou Barabosa estava? É guerra que não está nela. A outra tem que acabar a guerra para outro bem começado. Se é isso, não é coisa que critica o presidente. Para mudar o ministro do Pestrasil. Ou ministro, ou outro ministro. Porque Sou 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 que tem escola mais de outro. Então não tem gente que tem curso. Que tem escola mais de Sou Sou Sou. Só não tem gente que tem curso mais de Sou Sou Sou. Mas não tem gente que tem curso mais de ser líder. Não tem gente que tem que aprender. Sim, eu estou querendo. Mas não tem gente que tem e que ir. Não tem gente que ir. Isso é o que eu tenho aqui. É isso que me empolha. É isso que me empolha. É isso que me empolha. O primeiro lugar, é a a inibição. É isso que faz de mim que ir. Isso que dizem que ir. Não tem gente que ir. Se o seu barbouro, seu cara é criticado, vista muito errada. Desculpe a expressão, mas isso é muito errada. Ministro do negócio transeiro, vista muito errada. Se eu falar que o meu cara é criticado, vista muito errada. A minha cara está com a palavra mala. Mas, de estado, a hora que vai no negócio transeiro, recebe cálculo do empenho. Ainda, um lugar mais potente para um partido vencedor de eleições. Que lugar catedrado de qualquer maneira. Mas, a minha cara não sabe como é que o SUS conseguiu ser um ministro do negócio transeiro. É só o presidente perguntar como é que o SUS conseguiu ser um ministro do negócio transeiro. Para que fazer isso? NO BRIDAL SobытPM Se não fizer pessoas que trazem pressão, Botham néga. A o ESS expense, passar, foram apagássadas, foram apagásadas. Ao ESS bunco dará um fú часто. Não seiático? São umamaybeção de fob em que não mira sua terra. Se não fizer a tape de pés bajar para tirar o Sénégal, Na verdade, a gente vai estar se conectando com a relação com a sua família, meus vizinhos. Porque os seus filhos são maldades de paz. Quando você pensa que em casa, não tem que falar de casa, não tem que falar de casa. Não tem que falar de casa, não tem que falar de casa, não tem que falar de casa. Você pode criticar muito, não tem que falar de casa, não tem que falar da casa. que não fale. Suzy Barbosa queres Mariam. Suzy Barbosa faz campanha contra Mariam, contra Omar Sissoko. Agora, a hora que é criticado, que vai contra o presidente Omar Sissoko. Como é criticado, o presidente, o presidente Omar Sissoko para e pensa. Se caro Mariam que apoiou o candidato da presidente, Quem se fala com o bêche, quem se coloca em uma camara próxima, quem se apoiou? Não é uma pergunta para mim. Se você faz guerra contra o PCC, o leiton tem que se apoiá. Se apoiá. Se você entrar contra o presidente, quem se apoiou ao presidente? Lembrou que ele tem 5 anos. Não tem que fazer um ano, falta 4 anos. Falta 4 anos no calcúnio. Depois acaba louco. Então, o presidente, o senhor se apoiou. Se você tiver problema com o brahme macabrão, você vai conversar com um grande. Porque é mais importante a idade. É pego. Respeito com o ideal. É dar o respeito grande a sua conta. Mas respeito com os outros. É isso. É falar com o candidato a partir. É apoiar com tudo sem vontade. A gente tem que conversar com o brahme. Não, o brahme tem o papel mal. Eu vou apoiar o brahme. Brahme tem a mesma coisa. Eu vou apoiar o brahme. Eu vou apoiar o brahme. Eu vou apoiar o brahme. Mas o que é que vem na boa metade? O que é que tem na boa metade? Como é que eu posso resolver? Para vir a gente de peça que eu vou apoiar. Principalmente os suces e barbosas que são de peça assim. Tu sei que leva. Ele vai falar que ele é criticado. O que é por isso? Eu não posso controlar. Não posso controlar. Eu não posso controlar o governo. Mas o que é que eu quero dizer? Não me encomendem a boa. Um recado. Se você é presidente, você pode falar. Graças, eu tenho 15. Fala graças. Abra uma câmara. Não. O que é que eu vou defender? Agora eu vou dizer que eu vou defender. Eu vou dizer que eu preciso defender partido. Mas respeitem o partido. Qualquer coisa que eu vou mandar. Eu vou conviver. e quem pode ver quando tem essa conversa e fala como não é salto na poupa contribuiu e depoio e o Brahim é que é o apoio olha uma boa apoia candidata presidencial que corredor do partido que corredor do partido a momento que a conversa tem para falar como não o Brahim é que é o apoio Brahim é que é o apoio e o Brahim é que é o apoio é que tem e o apoio são dois doutor da luta é que é o apoio são ditas e são competentes e o apoio é que é o apoio é o apoio e o apoio é que é o apoio e o apoio é que é o apoio e a o apoio é o apoio Há bem é o apoio e a Como você é comandante, é fácil. Como você é comandante, é fácil. Como você é comandante, é fácil. Eu vou compartilhar um vídeo, um filme que fazia parte dos militares. Quando você vai. Ela é comandante. Quando alguém está enterrado, ele vai para o inimigo para fazer uma tracete. Você é comandante difícil. Você é comandante. Você deve ir ao restaurante para o que você vai. Agora você vai para o combate. Quando você vai para o combate, você vai para o combate. Você vai para o combate. Você vai ficar 24h48h sem combate. Para conquistar para ser combate. O combate é que é seguro. Sou para você. Não é que custa. Ou seja, não é que custa. 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 Você está muito errado. Você está muito errado. Agora, a gente que está mandando o papai prende-se, vou parar, vou pensar. Algumas pessoas que prende-se e combatem-se, vão matar. Algumas delas vão entender o que está. Algumas morrem mal, outras podem ter trombosso. Pensa bem, porque põe na boca da cabeça a hora que o soltar como eu sinto. Não foi trope. Passa mal que eu fiquei 48 ou 45 minutos. Mas nunca a gente aprende algo que pensou. Nunca a gente mexe sobre o pecador. Mas nunca a gente se concentra. Mas a gente precisa de uma operação e não precisa de ninguém. A gente precisa de ninguém. A gente precisa de ninguém. A gente precisa de ninguém sentir dur. O que você sente? O que você vai aprender até sentir a mim? A gente precisa de justiça do país. A gente precisa de justiça do país. A gente precisa de qualquer coisa. A gente precisa de uma operação. A gente precisa de um tribunal e se preocupa. A gente precisa de um trato. Não é para você falar, mas eu faço live. Só para mim. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Por que? Eu faço entrevista. Eu faço conferência na prensa. Eu faço a conversa. Eu faço em casa. Eu faço live. Eu faço live. Eu faço будha. Eu faço. Eu faço. O que é seu trabalho? Se eu fizer isso. Eu faço. Eu faço. Eu faço. O que é que o problema eu tenho? O que é que o problema eu tenho? Só quando você acaba mal? À hora que o copo mal manifestam os sentimentos. Mas quem vai ser mais pior que quem vai ser mais Ou entrepensa ou vota Fala como um perro de lei O Paulo Sáñan Ou a Sena Marca Audiencia com o Presidente Ou Paulo Gomes O Presidente, que l'on savia? O Presidente, que l'on savia que l'on saviauri que l'on savia E que l'on savia, elas estavam contra Brahim Mas que l'on savia que a gente l'on savia O Presidente, Brahim a la Câmara correa no entanto Respeite-se que l'on savia A mudança, a desamarre-vas no primeiro lugar Qu'il faut ? A mudança t'a prisinhada A desamarre-vas Agora, o seguinte é que a gente pensa para dar a volta para a gente ficar aqui. Agora que eu consigo chegar aqui é militar. Militar, ele fala para a gente que se divida para o país, gente que se derrubar na rua, gente que se derrubar em pesquisa e militar. Olha só para a gente que se atrapassa o limite. e não falam para o árabe. É uma condição de Mali. É uma condição de Mali. A manifestação que ela falou. Quem disse que a manifestação não disse eles? É uma tradução simples. A manifestação que aconteceu na Espanha. Que nunca aconteceu na Guinéa. Barcelona, ou seja, é uma categoria de dependência. A manifestação que ela nunca disse que era fácil. Que manifestação continua. A manifestação que aconteceu na Venezuela. Mas conta. Que manifestação continua. Então a hora que ela vai fazer um curso pensa. A 20 anos. O que ela vai fazer? Você não corre o direito. Nunca pode entender alguém. Porque se você não vai começar na live. Nunca entende. Não entende ninguém. Só amanhã o telefone. A hora que eu não chamo. Ibrantino, Alfonso. Entendeu? Se você não acompanha. Para que ela não liga mais. Olha. A manifestação. Que é fácil. Na Venezuela. E continua. Ou e para. Vou contar. A manifestação que aconteceu na Espanha. E continua. Ou e para. O manifestante está nesse lugar. A hora que. Vou ter razão. Vou ultrapassar. Vou ter lugar. A hora que ela não manifesta. Pensa bem. Histórica de ninguém. A hora que ela governa. Pensa bem. A governação é com a força. A governação. É com a pensa. Vou ter um exemplo. Marcelo. Presidente de Portugal. Vai ele só na face. O manque de gente que está contra ele. De Marcelo. Vai ele ser como presidente. Ninguém que confia. Né ele. Mas. Ele é dependência. O que é que me deu a presidente de Portugal? Gente. Gente fala para Marcelo. Que é o presidente. Mas só que Portugal. Eu não quero ter voto. Quem que está apta para candidata? Quem que está mais confiante? O PS. O PS que tem candidato. Quem é que ele vai lá? Falta do entendimento. Então. Marcelo vai aí oportunidade. E ele vai dizer candidatura. Esse partido é bem poial. Mas ele vai para o partido. Só que esse partido é bem poial. Onde é que ele está? Mas ele é candidato como independente. Mas ninguém que está teno confiante no Marcelo. Como ele vai vencer o melhor presidente. O melhor presidente de Portugal é Marcelo Souza. É o presidente de uma companhia. O melhor presidente de Portugal é Marcelo. Para me dizer que o comportamento é obvio e tarde para responder. Objetivo. O presidente nunca pode responder de qualquer maneira. Faça conferência curta, claro. A gente tem que entender. O que é o Estado? A gente tem que entender. O que é o Estado? O que é que eu quero dizer? Eu posso dizer alguém. É Armindo Zouquim. Sou certo. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender também com força, eu vou mandar pedir. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender. Se não tem que entender que está. Para dizer que eu não faço coisa para aprender. O presidente do Withum já. a hora que o criticar o que é que vai ter presente com um do criticado o nosso tranceiro e cabo cansa e não posso trazer o que é uma casa canto e atrasa aí faço conta ainda vou me entrar então parra não pensa ouve crítica e na palestra sucio barbosa ministra negócio estranheira também na palestra a sua barbosa não gosto estrangeiro ministro não gosto estrangeiro de direção é que eu falei que é a ordem para o tempo e quanta gente que sai aqui adianta contê-los faça conta o que aconteceu com uma pessoa qualquer pessoa e pensa é porque a hora do papel é matéu eu amo para ele publicando e eu suponho que não pode ser é o esperado a hora quando a matéria pensa duas três quatro cinco mil vezes essa que o primeiro homem depois de Deus e como é que é amor e como é que é amor e como é que é amor de ser família, fora de Deus, na terra e na terra de Deus, no mundo. Onde é que está? Como é que ele mora? Minha pergunta é para o povo. Minha pergunta é para governos. Eu não quero dizer isso aqui, mas não entendo. Se eu penso em uma música de fúbica, isso é muito errado. O está muito errado. Quanto é uma força amada? Não faz causa. Não faz causa. Não faz causa. Mas tem que dizer que tem africa do sul. Se é uma palavra de risa, não disse, não disse, não disse. não disse, mas eu de?? Por isso, agoraikka fala COM Mo之 conquista também… Para tanto porque é só quanto a gente tinha no mínimo de impenir Ahn de prisão. Nessa maneira… No mínimo, de impenirão da prisão. Para conquista, frente e sisma, entre o regime de l Belém, da África do Sul. É que essa correspondência vai ocorrer o que se 나와 aqui, para ganhar, a gonna South, porque não se wave. ible é grande O que é isso? O governo africano, os políticos africanos, os que se vê líderes africanos. Eu morri na facção. Eu morri no Senegal, que não é queira mais de polícia. Os políticos africanos vocêughtam na reserva, liga de fogão. O Brasil eu longo que está em alguns anos quando estão na querida dos ministros de é o o o o o o o o o mas que está falando sobre estado sobre o estado gente pensa a gente que estava contra por isso que nós falamos sobre o governo agora Agora, se o presidente contém o tema do ministro, ele tem uma resposta, 5, 10 anos, perdi-se com a consensão. Ele tem uma atuação de tudo para a sua aparença. Terminado. O que a gente tem essa manda? Pensa que a gente tem que fazer isso mesmo. A voz, a comunicação tem, que a gente tem mensagem, que a gente tem um recado, que o recado tem que chegar, tem que chegar. Ele tem uma lógica de bodecadro. Ele tem um paciente de bodecadro. Aqu disappoints de bodecadro como记sa ela e tudo isso, não. Tem uma lógica de bodecadro, tem um paciente de bodecadro, deixa o cinto é bomiro, mas isso háem de fazer. Quando ela tem o mendigamento e faz uso. Ele tem o primeiro tempo. a comida a esta hora que estava lá é essa mordida é isso que fala oh, vou dar um comentário depois porque não faz o que tu viste vou dar um comentário porque não faz o que tu viste leis-o, não está na voz vou te dizer que não faz o que tu viste não come de novo mas que tu faz em vida revolucionário, revolucionário que engordem olha, bem-vindo comentário e publicação sou-se-barboça, façam-se-barboça sou-se-barboça pega telefone então sou-se-barboça vou ficar politificado a bola é fácil eu só digo, pensa que eu não estou a batalha do governo quando sou-se-barboça tem a mancredite formada mas tem a mancredite formada mas tem a mancredite formada persiste, tem a mancredite formada abu, abu, tem a mancredite formada é dito que por um lugar vou ter que fazer e não vai trazer e não vai trazer e não vai trazer 이다 avivão essa quanta é transformação está acontecendo você não está então a corrig isso porque é que é impressionant обáticas o cartaz há porli o que é como pensa nós não democracia ou não mas tem que ter um país que está contra esse país militar, é você que não conta. Porque o militar tem que ter um país. Agora, se eu falar para você que tem um país que está errado, o militar tem que ter um país. Se militar, fala-se ao ministro, de novo que você vai construir o ministro, vamos falar como é necessário, o governo faz o que é ministro. O governo é óspero. Segura-te, fala-se de novo, meu hospitalidade muda-vai. O governo é uma hospitalidade, cinco anos, máximo, quatro anos, oito anos. Posso ligar e calma. O que é que vai? Presidente, houve uma comunidade, cinco anos e dez anos, posso ligar e calma um tempo vai. Dois anos, o que é que tiveram a renovação? Estão com o índice de corretiva da Facilidade, o direito está a acreditando. Dois anos. Dez anos, o máximo, o seu casta direito, o que é que faz isso é o seguinte? Vou terminar quem é que está vendo, militar. Vou lembrar como ele estava tratando, o que estava tratando? Ele estava tratando de cabeça, o que ele estava tratando? Ele estava tratando de cabeça, o que ele estava tratando? Dois anos, o que ele estava tratando de cabeça? progresso de luta é unidade progresso de luta unidade progresso oi do monte e rumore di torno então conseguiu manter pessoalmente esse família porque é uma justiça não vai acontecer reforma certamente eu não quer morrer na uma mesma coisa porque feita um momento francisco naquete que macrê pintinho a fonte a falar com a gente é bandido combate a gente é uma coisa que você pode fazer Pensa-se. É ficar absurdo. Combatente. A liberdade da patria não tem de voz. Nós sabemos como a voz que pensa e pensa-se. Mas se vamos nos apoia e pensa-se, vamos ter gente que não dá a pesa-se. Agora, se você é capaz de se fazer, o povo pode estar com você. Combatente. É dor. A hora que o papo está doendo, a hora que o papo está doendo. Não sei como a pessoa pensa-se, é parte de competência. Mas, a hora que o papo na maltratação, não está saindo de sábado. A mudra-os, não acredita que o papo está doendo. Por que o pai e o filho conseguem se fazer comigo. Se ele vai criado, fora, outra gente que coger, tanto sacrifício, e ela vem corta e celebra-condición, como papo, e essa aackup cultivated. E a sentido? E essa a UKI como a rapido. A hora quinta é slide. O". Bui, não acreditação? Não acreditação? a gente não viu o problema como parte é só prudente combate é que se é um tipo de combate que a pesado 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 em jogo um tipo de combate que tinha pensado um tipo de combate que a pesado não é nada mas particulares por quê? com a gente porque a gente com a gente com o serviço o serviço o sacrifício não conquistou por isso e a paz que é competente o amor da frente vou desgraça com ela passa a não aguentar e que da voz porque eu penso que a voz não passa mal que é o meu filho de novo um dia antes é que a mística é fácil não vai com a voz falter speak merveilleux na parte é tomando de poste e naquilipar final da a gente vai aqui, sou tranquilo, vai me matar. Por isso não falando, não morrem a parte de mim. Porque se a gente ia combater, a mim, alguns da colegas, alguns outros direitos, se a gente ia falar, não morrem, que eu não parte de mim. Elas que levando, me dirão que tinha combater, que é difícil. O que é que eu faço para a direção? Contra-pesa-se. O que é que eu faço para a direção? Contra-pesa-se. Mas se eu ver o homem ainda falava com a peça, é que a porcava. Tem que ter pesado. É disso que você vai trazer no seu salário, decidir pesando a forma mal e decidir. Virem um aliado, amigos, uma pera. Para saber como é que pensa a conquistar. O que é que pensa a conquistar? 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 Como é que está na peça? Não se a mancar. atentava tratando o problema porque ela não controla crítica é a favor de fome oi e novo canso formatele com a deus superando com ele preferido por amor é muito difícil sem fósforo com profissional a primeira volta para o presidente o conflito da sua barbosa é para sempre por sempre é uma travou a ação pessoal a nossa que ponha mudança principalmente na fase de confiança cem por cento da sua barbosa como ministro da costa media se me separa telefónica da responder sua técnica de míro criticado edica para que a mí pessoalmente de paz sus barbosa médica confiável cem por cento como ministro da costa dizer presidente promovido para que a população com a nova guerra para essa mudança o que você gosta eu faço campanha eu faço campanha é por isso que assim é dentro do meu coração mas o que é que eu vou mostrar a família que é que é muito afogada nessa pensa esse tudo os amados papai conferência internacional da sua família se derra acabou no bairro sou super bom o ministro daquista brasileira pensa se já vai estudar na conferência na sua família sou super bom você vai discutir mas você vai dentro do lei que é 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 presidente já era um versículo se bom é que eu mario falar graças a Deus braio da câmara os amados mas falar primeiro braio da câmara muito obrigado me agonar os amados caro que teria lido a tribunal o que a gente me trouxe é para a coisa da prisão agora eu vi esse dia vai me cumprir para não cumprir a filhada fazer, fazer não foi da prisão para o trabalho o que a gente tem que falar com ela discriminação o que a gente tem que falar com ela é que está com isso a gente tem que falar mesmo entre nós dinheiros o que ele trabalha o que ele trabalha em Portugal no curso a construção trai de obra se não me acusar trai de obra trai com 40 dinheiros o que ele está com que ele trabalha em Portugal o que ele trabalha em Portugal que está perto em Portugal esta luz alto público esta zona no que ele chicken nunca o que ele trabalha o que ele trabalha em Portugal é um porque o porque o o é a válida na parte de piscina volada para passar contra mim c'est a simpé tout tracete a passé éclatado está mal éclatado Mas... E se não pudesse trabalhar um dia, nós trabalhamos junto ao baixo! Então, senão... Mas para nós, temos anos atrás de mim, no íconegüe, no íconegüe! Mas, ne passa a negra! E aí você diz, você diz, você diz, você diz, você diz, você diz! Você diz, você diz, você diz, você diz? Ele diz, nós diz Você diz, você diz, nós diz, a gente diz o que é que não tem! O que é que é o que é que é que é o que é que é, é que é o que é o que é a gente? Na chuva do nosso calorias, a gente vai asumir do nosso graça e de no nosso mundo! no momento de vida o marquinha vamos ser igreja mas como tratando assim menos no fim de vez a no ser pecador como tratamancorata é por gata de tempo com o conhecido lá mancos e igualmente o seu maior de paladar o ano que o que a habita tudo de dico senna a marquês pomba o problema é uma coisa para ganhar um sempre que o colega volante mais qu'est-ce que c'est bien que l'onan e agora eu compreendo sempre conversar lá na barrigo é um certo contato de maria e a patroa levanta em chica é porque me traga a gente vai aparecer aqui que ele foi parte da paz de batalha atribuído mas desculpando vai na parte de cima mas de barrigo foi na parte de o seguinte mesmo porque a gente tem que dar uma ferram e agora vai competir outra vez E aí, você vai comer? Não, nós podemos mudar o Brasil. Eles são da corretiva. Você pode falar disso, mas patrão, você pode falar, não é um problema, ele vai ter a viagem? Ele vai ter a viagem, ele vai ter a viagem de consciência. Você vai ter discutido com o Cangolão, porque a gente vai ser Cangolão, a gente vai ter a viagem. Você vai ser que a gente vai ter a viagem, você vai ter a viagem, você vai ter a viagem, você vai ter a viagem, então então o o o o o o o o o não é só um bom lado eu falo disso porque estamos perguntando não, eu quero saber porque nós estamos aqui discutindo não sei se tu é angolano se tu é angolano mas muitos exemplos dizem que tu é angolano eu falo não essa cadeirada é ver com o povo inteiro eu cozinhe discussão eu falo não esse aqui é angolano esse aqui é guinense e guinense ela fala não esse aqui é guinense nada depois depois se criou eu falo em armo eu falo mais assim é guinense que eu não questionar eu falo agora que o senhor é guinense é guinense ai, eu falo agora que você cantou comentes eu falo agora que eu sair da missão naquele segredo que passa a quant Phoenix fora 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 e fala não é só que eu te ensina é falo do mundo para você e que é o nosso dinheiro que se a de blu com ela se gale com o que passa vai do mundo é recidado pode ouvir a carne com ela se dá para rapaz é assim para a hora de isolar de bula fica grito e por favor e agora eu falo que essa parte do Brasil para mim conseguirem agora eu vou fazer como ele falou que ele conseguiu mais o dia a nossa assista e a nossa possibilidade de posar a televisão aqui então a favor avanças assim é o 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